Abra a Bíblia de vocês em Apocalipse capítulo 3 Eu sei que geralmente quando a gente fala pra ler Apocalipse as pessoas se espantam Mas é um livro que eu amo muito E esses versículos me chamam bastante atenção Eu tô muito feliz de ver a Rana aqui, eu estudei com ela E muito bom ver você Versículo 14 Todos encontraram, amém? Aleluia Apocalipse capítulo 3, versículo 14 Vai nos dizer o seguinte E ao anjo da igreja que está em Laodiceia Escreve Isto diz o amém Diga amém Amém A testemunha fiel e verdadeira O princípio da criação de Deus Eu sei as tuas obras Que nem és frio nem quente Oxalá foras frio ou quente Assim porque és morno E não és frio nem quente Vomitar-te-ei da minha boca Como dizes Sou rico E estou enriquecido E de nada tenho falta E não sabes que és um desgraçado E miserável E pobre E cego E nu Aconselho-te Que de mim Com o prisouro provado no fogo Para que te enriqueças E vestidos brancos Para que te vistas E não apareça a vergonha da tua nudez E que unjas os teus olhos com colírio Para que vejas Eu repreendo e castigo A todos quantos amo Se pois zeloso E arrepende-te Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei em sua casa E com ele cearei E ele comigo Ao que vencer Concederei que se assente comigo No meu trono Assim como eu venci E me assentei com o meu pai No seu trono Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito Diz às igrejas Obrigada Senhor Jesus Por estar aqui na tua casa Falando da tua palavra Eu sei que eu não sou merecedora De estar aqui Mas a tua misericórdia Me alcança todos os dias E é por isso que eu estou de pé Eu peço Pai Que neste momento O coração de cada um dos teus filhos Esteja preparado Para ouvir a tua palavra E que assim como eu já havia te pedido E eu sempre peço Todas as vezes Que da minha boca Não saia aquilo que eu quero dizer Mas aquilo que o teu Espírito Santo Quer dizer Deus eu sei que eu não sou merecedora De ser comparada ao apóstolo João Mas assim como o Senhor Falou às sete igrejas No livro de Apocalipse Que hoje o Senhor fale à sua igreja Em nome de Jesus Amém Pode se assentar Bem Esses versículos que nós lemos Foram do 14 ao 22 E ele nos retrata a sétima e última igreja Que João escreveu Pelo comando de Jesus A gente pode perceber Que no versículo 14 Diz Isto diz o amém Ou seja Amém significa que assim seja Isto diz aquele que Deu ordem do início Vai da ordem do fim E é ele que dá ordem Para que todas as outras coisas aconteçam A testemunha fiel e verdadeira No versículo 15 Ele vai falar que conhece as obras Da igreja de Laodiceia E eu gostaria de falar A respeito da igreja de Laodiceia Laodiceia era uma cidade Que se encontrava Geograficamente Entre duas cidades Uma chamada Hierápolis E outra chamada Colossos Hierápolis era uma cidade Cujos rios eram quentes Era uma cidade que passavam Rios quentes E bastante agradáveis E geralmente as pessoas costumam Dizer que são como Caldas Novas Já Colossos passavam um rio De águas frescas Águas geladas E era um oposto da outra E Era Ápolis E perdão E Laodiceia era a cidade Que ficava no meio Dessas duas outras cidades Portanto As águas que passavam Entre essa cidade Era uma água morna E eu gostaria que você Gravasse isso bem na sua cabeça Sabe Que Jesus Ele fala contigo Pelas tuas obras Jesus Ele fala contigo Como você é Ele não vai falar comigo Da mesma forma Que ele fala com você Que ele fala com o irmão Que está do seu lado Porque ele conhece O meu interior Ele conhece o meu coração Portanto ele fala comigo Conforme o que está No meu coração E ele vai dizer que A cidade nem As obras da cidade Nem é uma obra fria Nem é uma obra quente E quem dera Se fosse uma obra fria Ou uma obra quente Pelo fato de Jesus Conhecer a cidade Ele também conhece As obras da cidade E ele compara Com aquilo que tem na cidade Ele compara As características Geográficas da cidade Com as características Espirituais Daquela igreja E no versículo 16 Diz que nem é morno Que é morno Nem é frio Nem quente Então Jesus Tem vontade De vomitar Na boca dele Talvez você tenha Ouvido e falado Nossa Mas Um Jesus Que eu escuto É um Jesus Que me aceita Do jeito que eu sou É um Jesus Que mesmo Eu tendo As minhas obras Frias Quentes Ou mornas Ele conhece O meu coração Ele sabe Da intenção No meu coração E eu não preciso Mudar nada Mas eu quero dizer A você que ou você é frio Ou você é quente Os dois Não dá Não dá pra você misturar Uma água quente E uma água morna E querer oferecer a Jesus Não dá Ou você oferece Uma água fria Ou você oferece Uma água quente E nesse caso Ele não tá falando De algo ruim Ele não tá falando De um frio ruim Nem de um calor ruim Ele tá falando De duas coisas Que são boas Mas que nenhuma Dessas coisas Servia pra igreja De Laodiceia No versículo 17 Ele diz Como dizes Sou rico Estou enriquecido E nada tenho falta E não sabes Que és um desgraçado E miserável E pobre Cego e nu A igreja de Laodiceia Era um centro comercial Bancário Lá Produziam Tecidos finos Era um centro médico Lá produzia O melhor colírio Que era exportado Pra outras cidades E esse colírio Fazia tão bem Pros olhos Das pessoas Que usavam Mas Jesus Chama a igreja De cega Como a igreja Pode ser cega Se ela produz O melhor colírio Talvez o que tá faltando Na minha vida E na sua vida É a gente começar A olhar as coisas Com a perspectiva espiritual Nós como seres humanos Nós temos Uma mente limitada A nossa mente É limitada Por aquilo que nós vemos Por aquilo que nós ouvimos E aquilo que nós Participamos Isso gera um pensamento Na nossa mente Então a nossa mente Ela é finita Ela acaba Ela tem Ela é desse tamenzinho assim Mas o Deus Que nós servimos É um Deus do infinito E ele é capaz De fazer Infinitamente Mais Aquilo que podemos Imaginar Aconselho-te No versículo 18 Que de mim Compres ouro Provado no fogo Para que te enriqueças E vestidos brancos Para que te vistas E não apareça A vergonha Da tua nudez E que unjas Os teus olhos Com colírio Para que vejas Eu reprendo E castigo A todos Quantos amo Se pôs zeloso E arrepende-te Hoje você está aqui Você não está aqui Por acaso Você não está aqui Porque o teu colega Te convidou Porque alguém Mandou uma arte Para você E você sentiu vontade De vir aqui Ou porque Talvez você já tenha Passado várias vezes Em frente a essa igreja E teve curiosidade De saber O que acontece aqui Você está aqui Porque de alguma forma O Espírito Santo Te incomodou Para que você Viesse ser alimentado A igreja É uma casa do pão Então pode ficar tranquilo Que aqui nunca Vai faltar o alimento Que você precisa Aqui nunca Vai faltar O pão Da vida E o pão Que você precisa Se alimentar aqui É o mesmo pão Que você precisa Oferecer aqui Lá fora E aqui Eu vou Citar uma questão Que é bastante Comentada Às vezes nem tanto Porque gera muita polêmica Mas Será que você está Alimentando as pessoas Que estão lá fora? Será que você Está vindo aqui Para se alimentar E alimentar pessoas Ou você está vindo aqui Só para sentar no banco Como de rotina Ouvir a palavra Receber as bênçãos apostólicas E no dia seguinte Você viver Como se nada Tivesse acontecido Eu vou ser bem sincera O culto Ele é individual É você Quem presta O culto a Deus Então se você Chegar na tua casa E dizer que o culto Hoje foi péssimo Foi horrível Você está falando Que a adoração Que você prestou Ao seu Deus Foi péssima Então nunca Chegue em casa Querendo culpar A pessoa que está aqui Falando de Jesus Se a glória Você não deu para cima E quis Sem saber alguma coisa Quando as pessoas Dizem Dá glória Para receber a vitória Não é um simples Jargão de pregador De pastor De evangelista Enfim É porque Você não precisa Esperar Sentir alguma coisa Para você adorar a Deus Sabe por quê? Porque se ele fizer Alguma coisa Ele é Deus Se ele não fizer Ele vai continuar Sendo Deus Então independentemente Do que a gente pensar Ele vai continuar Sendo Deus E é por isso Que muitas pessoas Estão feridas lá fora E aqui dentro também Sabe? Eu E as meninas Coordenamos um projeto Evangelístico social Aqui em Ponte No Goiás Chamado Jesus Friends Significa amigo de Jesus Mas para ficar mais chique O nome é inglês E O líder desse projeto É o evangelista Lucas Nassif E nós vamos A escolas E várias instituições Aqui da cidade E do entorno Do Distrito Federal E do Distrito Federal Para evangelizar E algo que nós Nos admiramos bastante É o número De pessoas Que sofrem De depressão E sofrem De ansiedade E eu gostaria De abrir um parênteses Para falar Sobre isso aqui Como são Síndromes E transtornos Que vem afetando Pessoas Que estão lá fora Também afetam Pessoas Que estão aqui dentro Nossa Alita Mas como pode Uma pessoa Que serve a Deus Sofrer de depressão Vem cá Crente também Não tem câncer Não? Crente também Não Pega uma gripe? Por que Que a gente Tem que Separar Por categorias Doenças Ou problemas Que afetam Cristãos Ou não cristãos No mundo Tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo E Quando nós estamos aqui Novamente Nós nos alimentamos E nós sabemos Essa realidade De pessoas Que Têm tentado Tirar a própria vida Têm se automutilado Gente São 99% Dos estudantes Aqui De Plano China Goiás Se automutilam Eu não digo isso Porque eu estou supondo Mas eu digo isso Porque nós vamos A escolas E nós Conversamos E os problemas A maioria São familiares Deixa eu falar uma coisa Para você A base de uma sociedade É a família E é isso que Satanás Tenta acabar Nos dias de hoje Com a família Mas deixa eu te dizer Uma coisa Você é responsável Pelas vidas Que estão lá fora Então começa A falar de Jesus Começa a profetizar Começa a falar Que ele é o único Que salva Que cura Que liberta A responsabilidade É sua E é extremamente necessário E é por isso que Muitas pessoas Não gostam De psicólogo Mas Deus capacita Pessoas Para ajudar Outras Então Para De De querer Querer achar Que é errado Você buscar Um conhecimento Psicológico A respeito Do que está acontecendo No mundo Porque Deus Deixou Essa terra Aqui E nós E nós Precisamos Aprender A como lidar Com as pessoas É claro Que em primeiro lugar Você precisa disso aqui Da Bíblia Sagrada As Sagradas Escrituras Que Deus Que Deus Que Deus deixou Mas Deus insistiu Em você Lembra Quando você Vinha obrigado Pela tua mãe Ou pelo teu pai Para estar aqui Na igreja Lembra Quando você Estava lá no mundo Numa festa Babendo Usando narguilê Ou qualquer outra coisa E pessoas falavam Vamos para a igreja Hoje Vamos 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 E por que Que hoje Você não quer insistir Nas pessoas Também Que estão lá fora É muito fácil A gente sair Da graça É por isso Que é necessário O jejum Tripé do crente Jejum Bíblia e oração Isso não dá Para a gente viver Porque o teu jejum É a fome Que você tem De Deus Quando você Jejua Significa que Deus Eu não estou Saciando a minha carne Eu não estou comendo agora Porque Eu estou com fome Do Senhor E eu preciso Me alimentar De ti Isso é o jejum É um sacrifício Que você faz Na sua carne Para que o seu espírito Vença E prosseguindo Versículo 20 Eis que estou A porta e bato Se alguém ouvir A minha voz E abrir a porta Entrarei em sua casa E com ele Searei ele comigo Eu gostaria De destacar Dois pontos A respeito Do versículo 20 Que é Jesus está A porta e bate Ou seja Ele não está Dentro ainda Ele está Do lado de fora Ninguém vai bater Uma porta Se ele estiver Do lado de dentro Qual seria A lógica disso Jesus está Jesus está te chamando Para cear Você só convida Alguém para comer Na tua casa Se ele for teu amigo Ou tiver algum vínculo Com você De intimidade Alguma relação Com você Jesus Todos os dias Quando nós Colocamos ele Do lado de fora Da porta Do nosso quarto Ele bate A nossa porta E ele insiste Em nós Eis que estou A porta Ele está É no presente Esse verbo Estou É conjugado No presente Então ele continua Batendo Talvez Você não tenha Um secreto Com Deus Entra no teu quarto Fecha a porta Ora Deus No secreto Mas as vezes A gente quer Deixar a porta Aberta A gente até Abre a porta Pra Jesus Que bem pode Tá repreendido E moça Olha só Deixa eu continuar Pra você não perder O foco Ele até Abriu a porta Pra Jesus entrar Mas o engraçado É que Ele não fechou A porta Quem não fechou A porta É porque Tá preocupado Com alguma coisa Ainda que ficou Lá fora Peraí Eu acho que você Não entendeu O que eu disse Quem ficou Lá fora Ainda tá Preocupado Com o que Aconteceu Lá fora Será que Você não fechou A porta Do teu quarto Ainda Será que A porta Do teu quarto Ainda tá Aberta Você pode Até Abrir E você Precisa abrir Mas quando você Convida alguém Pra cear Na tua casa E geralmente Esse é teu amigo Íntimo Quando as meninas Vão lá em casa E a gente vai comer Eu fecho a porta Porque eu não quero Que ninguém entre Pode ser pelo fato Do meu cachorro Também querer sair Pra fora Mas Eu fecho a porta Da minha casa Porque eu quero Que elas continuem Lá Eu não quero Que elas Vão embora Quando chega alguém Pra visitar você Você não deixa O teu portão Aberto Quando a pessoa Entra Você fecha o portão Isso também Significa respeito Pela pessoa Você não tá Preocupada Se essa pessoa Precisa ir embora Da mesma forma Acontece com Jesus Ele está a porta Não adianta Só você abrir Você precisa Fechar também Porque ele quer Cear com você Ele quer ter Uma relação De intimidade Com você Ele quer te tratar Como um amigo Ele te chama Pra você ser amigo Ou amiga dele E eu gostaria De contar Uma Uma história E um testemunho Essa história Não tá na Bíblia Mas é um fato Histórico Nos períodos Bem antigos Sabe Do Quando iniciou Assim o mundo Sabe Os caçadores Eles Iam caçar As suas Presas E havia Uma técnica Em que eles Pegavam Uma faca Bastante afiada Uma faca Com duas lâminas Deixavam Melado com o sangue Da sua última Caça Isso Isso na época Do inverno Deixavam Congelar Os lobos Eles colocavam Os caçadores Colocavam a faca Virada Apontada Pra cima E os lobos Eles iriam Sentir o cheiro Do sangue Iam lamber A faca De qualquer lado Que iria se cortar Do mesmo jeito E o seu sangue Ia derramando Mas o gelo Fazia com que Anestesiasse a língua Do lobo Portanto O lobo Não sentiria Nenhuma dor Porque sua língua Estaria anestesiada Mas ele continuaria Se cortando Se cortando Se cortando Até morrer Até que chegasse Outro lobo E ele Lambesse Essa faca E se cortava Porque estava Anestesiado Da mesma forma Acontece com o pecado Sabe como? Às vezes você está Tão acostumado Com o pecado Que você nem sente Mais dor Às vezes você está Tão acostumado Em fazer algo Que foge Da vontade de Deus Que você nem se preocupa Mais se isso está Te ferindo ou não Porque você já Se acostumou Talvez Você não esteja Sentindo Mas o Espírito Santo Sente Sabe por quê? Porque ele é o nosso Consolador Então a dor Que você sente hoje Ele também vai sentir Por você Sabe aquele teu choro Na madrugada Lá no teu quarto Quando você deita Você diz assim Para Deus Eu não estou com cabeça Para orar Mas aí você vai deitar Você não tira nem cinco minutos Para ajoelhar e orar Você só deita E aí diz Senhor Eu não estou com cabeça Para nada Você começa a chorar E naquele teu choro Você já começa a desabafar Aí você acaba Pegando no sono Não sei se isso já aconteceu Com você Mas isso já aconteceu comigo Naquele momento O Espírito Santo Está ali Consolando você E sabe quando você Acorda feliz No outro dia Pois é Foi ele E mesmo assim Ele continua insistindo E insistindo E insistindo em você Para que você Venha também A demonstrar Essa alegria Que você sente As pessoas Que estão lá fora Jonas Foi um profeta Quando Deus Mandou Jonas E a Cidade de Ninivir Ele pegou Um navio E foi para Tarsis Por quê? Porque ele estava Fugindo Ele não aceitou O chamado de Deus Porque ele não queria Que Deus Tivesse misericórdia Dos Ninivitas Ele estava com Um olhar De justiça Enquanto Deus Estava com um olhar De justiça Claro Mas um olhar Misericordioso Jonas não queria Que os seus inimigos Fossem perdoados De seus pecados Então ele fugiu E Juntando Os capítulos Que falam sobre Jonas Com esse que nós lemos De Apocalipse Jonas fugiu E Deus enviou Um grande peixe Para que engolisse Jonas Preste atenção Eu repreendo E castigo A todos Quantos amos Se pôs zeloso E arrepende-te O que foi que Deus Fez com Jonas? Ah Ele mandou um castigo Né? Ele mandou um castigo Para Jonas E Jonas ficou Três dias lá Até que Jonas Arrependeu Ele é o alfa O ômega O início O fim A tua palavra Ela era Naquela época Ela era no tempo De Jonas No tempo Do profeta Daniel Do profeta Ezequiel Era no tempo De todo mundo Lá pra trás E continua sendo Nosso tempo E se você for parar Se você for parar Se você for parar Pra ler as Sagradas Escrituras Você vai começar A ter uma perspectiva Jesus amado Gente, eu tô cansada Hoje eu acordei cinco e meia Fui pra Taguatinga Cheguei atrasada E abrindo parênteses Pra pedir perdão Pela demora Eu poderia ter chegado Mais cedo Mas infelizmente Me atrasei Enfim O que eu quero dizer É que Deus Ele continua sendo o mesmo Deus não mudou Mas ultimamente A gente quer Tanto Eu vou falar De uma forma Que pode até Parecer bastante dura Mas a gente quer Tanto trazer o mundo Pra dentro da igreja E quando eu digo isso Não é no sentido bom De trazer as pessoas Que estão lá fora Pra cá Não A gente quer trazer Os costumes De lá pra cá Opa, mas peraí Deus Ele não continua Sendo o mesmo? Ele repreende E castiga Então para de achar Que quando tu faz Algo de errado Ele olha Ô, tadinho Ah, desce pra lá Não Vai doer Vai machucar Mas é pro seu bem É porque ele te ama Quando um pai Bate num filho Não, eu vou falar Bate porque Pode ter alguém aqui Que vai me gravar E aí Daqui a pouco Estão Tocando um processo em mim Apesar do seu menor de idade Eu não respondo Mas Ele corrige um filho E dói, não dói? Aquela cinelada de Havaiana Que tu levava Do teu pai Da tua mãe Pegava assim Aquilo ali Gente Chegava mais perto de você Do que um policial Atirando em alguém Assim Mas eu quero dizer a você É que ele te castiga Porque ele te ama Não é porque ele é mal Ele não é o teu amigo Que Tá do teu lado Na tua escola Na tua faculdade No teu trabalho E tá Sabe Te batendo Pelas costas Gente Você acha Que pra mim Também Não é difícil? É sim Eu tenho apenas Dezessete anos Gente Não é Fácil Não é fácil Mas também não é impossível Porque ele me deu A garantia Da vida eterna Ele me deu Uma promessa De Anunciar o evangelho A toda criatura Ele me deu Uma promessa De Receber galardão Ele me deu Uma promessa De morar Na eternidade Com ele E olha só Ao que vencer Ele concederei Que se assente Comigo No meu trono Assim como eu venci E me assentei Com meu pai No seu trono Para de querer Focar nas coisas daqui Começa a focar Lá no céu Lá nas coisas Do alto Mas peraí Quando eu digo Nas coisas do alto É comildade Tá Não é Para você Focar em ser O melhor Dessa terra E é claro Que nós precisamos Deixar um legado É claro Que nós precisamos Ser exemplo Sal da terra É luz do mundo Uma luz Ela não fica escondida O sal Ele dá gosto Mas as coisas Só funcionam Com o exemplo De Cristo E é o exemplo Dele que nós Precisamos seguir Eu vou fazer Uma pergunta A você E eu gostaria Que você Não respondesse Para mim Mas que você Respondesse Na sua mente Fosse totalmente Sincero O que você faria Se um homossexual Entrasse aqui Nessa igreja E sentasse E assistisse Ao culto Será que você Não ficaria Olhando assim Tipo Hã? Ué Todos nós Erramos Falhamos Deus não renova A misericórdia Dele todos os dias Na sua vida Por que você Tem que ficar Fazendo acepção De pessoas E achar que Existe pecadinho Pecadão Que o teu pecado É menor Do que o pecado De quem está lá fora Ei, ei Pode parar com isso A única diferença De nós Que estamos aqui Para quem está lá fora É que nós Reconhecemos Que nós precisamos De um Deus Estamos aqui Para nos humilharmos Debaixo da presença Dele E quem está lá fora Ainda não reconheceu isso Mas Você precisa se alegrar Na presença de Deus Para que pessoas Também sintam essa alegria E eu prometo a você Que Já estou Terminando Mas eu quero Que você saia daqui Com uma Percepção do mundo Uma percepção Das coisas Do reino De tudo Que você já viveu Ei Essa poderia E pode Continuar sendo Pode ser É a melhor noite Da sua vida O melhor culto Da sua vida A melhor celebração Da sua vida Sabe por quê? Porque eu repito Quem cultua É você Somos um corpo Somos igreja Com certeza Cada um de nós Somos templo Mas o culto Quem faz É você E Deus Quando ele Olha lá do céu Ele não vai olhar Deixa eu ver Como é que está O culto da Benézia Como é que está A conferência De mulheres Da Madureira Não Ele vai olhar E vai dizer Como é que está O culto da Alita E é esse culto Que você quer prestar A Deus Ele conhece O meu coração A minha intenção Conhece A boca fala Daquilo Que o coração Está cheio Portanto Que a boca fala Significa que o coração Sente Se a boca fala É o que a gente pensa E de certa forma Influenciarão Nas nossas atitudes Ou seja As tuas atitudes Serão frutos Do teu coração Onde é que está O seu coração Mas Alita Eu não falto Nenhum culto É? Não faltar Ao culto Não significa Que você Está 100% E na verdade Nenhum de nós Aqui estamos 100% Eu não chego Nem perto Do 100% Gente O tanto que eu já Errei hoje O tanto que eu já Falei hoje Mas como eu disse A misericórdia do Senhor Se renovou Na minha vida E não era Para eu estar aqui Eu não nasci Num lá evangélico Eu era coroinha Da igreja católica Quando eu tinha 7 anos Eu falei Para uma freira E ela falou Ai você vai ser Uma freira Muito linda Eu olhei assim Eu vou ser pastora Ela deve ter olhado assim Meu Deus Essa menina Que eres E essa Gente Eu acho que Enfim Mas glória a Deus Que as promessas Dele vem se cumprindo Na minha vida E mesmo com esse meu jeito Muitas vezes parecendo Isso é um jeito doido Deus fala Deus usa Sabe o que eu estou falando aqui? Não é o que eu quero dizer Mas é o que o Espírito Santo Quer que você ouça Porque eu sei Que existem pessoas aqui Que precisam ouvir Existem pessoas que precisam Conhecer Jesus verdadeiramente Sabe Eu quero que você saia daqui Com o teu coração ardendo Para ganhar vidas Para Jesus E eu creio Que se Deus me der a oportunidade De retornar aqui A essa igreja Gente Ela vai estar tão cheia Mas tão cheia Não porque vai ter Algum cantor famoso aqui não Mas foi porque você convidou Foi porque as pessoas viram O brilho do Espírito Santo Através de você E porque elas se sentiram No lugar No lugar onde É o melhor lugar Para se estar É aqui Eu não sei você Mas Às vezes quando eu saio Da igreja Eu falo Senhor Eu quero voltar Porque é tão bom Estar na tua presença É tão bom E a gente acaba se deparando Com as coisas Que estão lá fora E a gente vê que o mundo Tem se perdido Mas ei Nós somos a última geração Eu ouvi isso De um profeta Semana passada Que nós somos A última geração De pregadores A última geração De De ministros Vamos povoar Vamos povoar o reino Próxima de Jesus Que eu nem vou ter tempo Para pensar nisso Ou naquilo Ele te convida Ele bate a porta E quem tem ouvido Ouça O que o Espírito Diz As igrejas De um profeta É muito bom De um profeta